O meu nome é Thierry Obrin, sou arqueólogo da Fundação Coa Parque. A temática da minha investigação é sobre o contexto da arte paralíquo do Val do Coro. O que é que entendemos por contexto da arte? O contexto é datar, estabelecer uma relação estratigráfica entre camada e rocha gravada, mas também perceber qual é o que é constituir a vida cotidiana dos artistas do Val do Coro. Nesta parte à esquerda da rocha temos a representação de um grande oroque, que está talvez um bocadinho mais que a escala natural. Podemos seguir aqui o dorso. O rei é um dos corpos. A parte da transição é muito largo. Segue-se. E a parte de um pé que veio até aqui. E veio até aqui. Esta rocha gravada foi encontrada durante a escavação. Estava tapada por camadas arqueológicas com materiais do Político Superior. E conseguimos, neste caso, colar. Vou constituir uma parte, porque este bloco aqui foi encontrado na camada mais antiga. Esta superposição de várias figuras, que estão aqui fragmentadas, porque a parte superior da rocha foi fragmentada, mostra a ausência de pátina. O traço, o contraste, neste momento, entre a parte picotada e o fundo se conservou, porque estava tapado por sedimentos. Aqui podemos ver uma representação de uma fêmea da rocha. Temos a cabeça, o corno, o dorso, a pata traseira e o ventre. Esta figura ainda não foi, está parcialmente descoberta, porque ainda temos sedimentos para escavar, que estão conservados nesta parte. Podemos ver também que uma parte da rocha deslocou-se. Com o traço que está aqui, temos uma pequena diferença entre esta e esta, e esta e esta, quer dizer, que esta parte deslocou-se. As gravuras nas rochas é a manifestação mais visível da arque paralítica. Mas durante a escavação podemos encontrar outro tipo de vestígio, o que chamamos arque de móvel. Um arque de testemunho menos visível, mas muito importante da arque paralítica e arque pobre. Arque pobre, porque são pequenos, fragmentos. Já estava com este tamanho quando foram gravados. A importância deste arque pobre é que vai dar informação que vai ser encontrado junto com outros vestidos. vestidos da vida cotidiana, foguetes, outras atividades e, sobretudo, o que vai permitir datar a camada que foi a lupa. A primeira fase do estudo é o desenho, onde vamos determinar o que foi traçado pelo ângulo do paleolítico, os traços que são laterais nas placas do Xisto. A plateta foi observada sistematicamente com uma lupa binocular, para descrever a morfologia dos traços e a sua sequência, quais são os traços, as figuras que estão por cima das outras. Vamos utilizar quem nos objete nas matérias primas rochas utilizado durante o paleolítico. Aqui temos o cristal de voz, silex, quartz, e realizar traços, o referencial experimental. Cada traço tem um sentido e uma relação com o set, uma ferramenta em silex, quartz, o cristal. Quais são os resultados do estudo? O primeiro aspecto, o referencial experimental demonstrou que as duas faces podem ser gravadas com o mesmo utensílio, provavelmente pela mesma pessoa. A superposição das figuras vai demonstrar que, sucessivamente, vai ser gravada neste sentido, a peça vai ser virada neste sentido, e outra vez assim. Quer dizer que podemos ver, tipo, uma sequência de utilização desta planquete. Qual é o objetivo disto? Não sabemos. Mas parece ser uma pequena história, contada com uma figura que vai aparecer cada vez associada a um discurso. Um pequeno livro de história, talvez.